Catirina Mubamba mandou me chamar Louvô e terra louvouima Isto tudo é louvô, isto tudo é louvá Louvô e terra louvouima A rainha de Congo mandou me chamar Louvô e terra louvouima Isto tudo é louvô, isto tudo é louvá Louvô e terra louvouima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto